Música Centenas de rosas para homenagear as mulheres. A ação promovida pela Polícia Militar aconteceu no bairro São Pedro. Durante boa parte da manhã, todas as mulheres que passaram pela base comunitária foram carinhosamente presenteadas. Algumas se emocionaram. Muito bacana essa atitude nossa aqui. É uma iniciativa da Polícia Militar, através da 21ª Companhia Independente de Polícia Militar, representando o que? Todo o carinho, toda a proteção que a Polícia Militar tem com as mulheres e em extensão as famílias. Isso também é um momento muito importante que a aproximação da Polícia Militar com a sociedade, trazendo esse evento aqui de entregar uma singela homenagem, uma rosa, a cada mulher representada nesse Dia Internacional das Mulheres. Larissa, aproveitando o ensejo, Polícia Militar te repassa uma rosa, representando todas as mulheres e esse nosso carinho e essa atenção com as mulheres. Um feliz Dia Internacional das Mulheres. O ambiente militar, que há muito deixou de ser exclusivo dos homens, conta com a presença forte e marcante das mulheres. Na 21ª Companhia Independente de Polícia Militar em Ponte Nova, elas são oito. Entre elas está a Sargento Roseli, responsável pela área da comunicação organizacional, que esteve à frente desta ação de hoje e fez questão de visitar casa por casa. Ao longo dos anos, a mulher, a gente foi conquistando o nosso espaço na sociedade e essas conquistas, elas foram conquistas árduas, que há tempos atrás, as mulheres que lutaram para poder conseguir tudo aquilo que nós conquistamos hoje, nos diversos segmentos da sociedade. Então, eu fico até emocionada de estar homenageando as mulheres, porque a gente tem uma vida, não vou nem dizer dupla, a gente trabalha em casa, a gente trabalha, igual eu, o profissional de segurança pública, assim como outras mulheres, somos mãe, muitas esposas, amigas. Então, a gente tem essa dupla jornada e não é fácil. Mas eu quero deixar uma mensagem para todas as mulheres da sociedade, para todas as mulheres que trabalham, para todas aquelas que estão iniciando a carreira hoje, que elas possam ter sempre dentro delas o amor de Deus. Porque quando a gente tem o amor de Deus em nossos corações, a gente vence qualquer batalha. A Defensoria Pública, uma das entidades parceiras da PM no combate à violência contra a mulher, também esteve presente. A Defensoria Pública é sempre preocupada com essas questões envolvendo a mulher. Em Belo Horizonte, nós temos um núcleo especializado, que se chama NUDEM, especialista em tratar essas mulheres vítimas de violência. E aqui em Ponte Nova, apesar de não ter esse núcleo especializado, realizamos esse papel também de acolhimento dessas mulheres vítimas de violência, que é a violência não só física, mas também psicológica, moral, dentre outros. Realizamos esse papel de acolhimento, oferecendo todos os procedimentos cabíveis para esse caso, tanto no cível quanto no criminal. O dia é das mulheres, e muitas delas estão trabalhando, mas nem por isso vão ficar sem receber uma rosa. Vim levar para minha esposa, que está trabalhando no momento, e quero desejar para você também um feliz Dia Internacional da Mulher, e todas as mulheres continuam vencer. Toda mulher é uma mulher vencedora, uma mulher que trabalha o dia a dia, e o serviço da mulher não é fácil, trabalha em casa, trabalha com os filhos em casa. Quero desejar a todas as mulheres do Brasil, um feliz Dia Internacional da Mulher. Em primeiro lugar, agradeço a TV do Capo, lembrarmos de nós, que é o Dia Internacional das Mulheres. Permitamos de dar essa rosa para a gente vermelha, que é um símbolo muito lindo. E agradeço a todos vocês, um feliz Dia das Mulheres.